Salve rapaziada, hoje vamos estar reagindo ao rap dos Jinchuriks, Lex Clash. Acabou de sair o rap, eu achei interessante fazer o rap, fazer o rap não, estar reagindo ao rap porque é de Naruto, e eu gosto muito de Naruto. Naruto, não tem como você odiar nada, é isso. Monster. Play, sem muita enrolação. Deixa o like, se inscreve rapaziada. Espero que não esteja um barulho muito forte no vídeo, tá chovendo aqui. Tá bom. Queisso, beleza. Isso é lindo, lindo. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. O pior é que esse personagem de Tchurik tinha tudo pra ser do mal. Tchurik tinha tudo pra ser do mal.